Se não fosse o futebol, se não fosse o futebol, os carnavais no Brasil seriam diferentes. Eu comecei a perguntar por que, sabe? Vê a aula agora. Em 1950, o Brasil prendeu a Copa, né? O maracanaço ali. Sim. O que é que acontece? O governador do Rio de Janeiro, da Bahia, da Bona Fábia, que era a Bahia, o Jardim, disse assim, bicho, está todo mundo triste, o Maracanã virou um lugar de tristeza. As pessoas nunca queriam voltar para o Maracanã, eu sei. Hoje, qual é, estava chegando o carnaval, qual é a maior alegria que existe de rua no país? A maior alegria de rua no país chamava-se Vassourinhos. Foi o Vassourinho do Carnaval do Pernambuco. Carnaval do país, sabe? Sabe o que eu tenho uma série? Convidou o Vassourinho do Pernambuco para ir tocar. Uma semana, sem colchor do Vassourinho do Maracanã. O Maracanã tinha, o Vassourinho tinha a maior orquestra do país, que eram 300 músicos. E aí, vem com suas coisas. Convidou, mas disse, olha, eu só pago o cachorro, você vai ter que chegar lá comigo. Porque ele queria apagar a ideia do Maracanã com o lugar triste. Então, o que é que aconteceu? O Vassourinho, quando disse a gente, os particulares, disse assim, não, a gente vai pagar, o Vassourinho vai viajar em 1951. Então, o Vassourinho viajou, começou a viajar em 1951, para ir para o Maracanã. Está bem? Está bem. E foi para o Maracanã. Quando começou a ir para o Maracanã, o Vassourinho foi no barco, parando em várias cidades. Quando parou em Salvador, o prefeito de Salvador prendeu o barco. Eu falei, garante, o que precisa ir? O prefeito, o barco não sai daqui, não. Primeiro, já tinha acabado a comida e não tinha dormido. O prefeito, se a gente dá comida, a gente dá dormida, mas, em troca, o Vassourinho vai se apresentar na rua de Salvador. Certo? Então, o Vassourinho foi para a rua de Salvador tocar, no centro de Salvador. E foi o primeiro carnaval de rua de Salvador com corquestra. Quem é que estava assistindo a essa apresentação? Dordô e Osmar assistiram o Salvador. E, no ano seguinte, criaram o Carnaval da Fulica, lá, entendeu? Ou seja, a passagem do Maracanã, quando chegaram aqui, depois disso, porque eles estão perguntando, essa minha pesquisa está no livro de Moraes Moreira, chama-se Sessões Elétricas. Está lá meu nome, faz essa subidão. E aí, quando o Vassourinho chegou no Rio de Janeiro e foi se apresentar, o Vassourinho não tinha hospedagem. Eu disse, não, isso é que eu pagava mais de vida na hospedagem, para três pessoas. E aí, tinha um jogador no Vasco, que tinha sido do esporte da seleção, eu acho que era a Ademir, o nome. Não acho que era a Ademir. Ademir? Sim, sim. A Ademir jogou. A Ademir jogou, a Ademir passou a hospedagem, a gente estava com o Vassourinho. Então, o Vassourinho ficou hospedado no Vasco da Gama, tocaram no Maracanã. Então, o sucesso, eles foram três apresentações no Maracanã, fechado em lotado, em fevereiro de 1951, e depois voltaram para a Recife. Tem história melhor do que o músico de futebol. Maravilhosa, maravilhosa. Talita, essa vai ser recorte em Talita.